Ei pessoal, professora Lira Bueno aqui com vocês, vem fazer comigo esse mini treino especial de carnaval. Nesse mini treino você vai fazer os exercícios durante 30 segundos depois de descansar mais 20. Acesse nosso site aqui na descrição do vídeo, vamos lá! O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. Oi, o primeiro lugar é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas, porque eu não passo com você. Oh, show me do Tinder. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Você é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Que eu não faço com você O nome dela é Jennifer A chile A chile Amaru E aí, curtiu esse mini treino? Deixe o seu comentário aqui, a gente quer saber o que você achou. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho